Quero destacar a qualidade aqui das armações, das óticas Digimax, tanto em metal como em acetato, com muita qualidade e flexibilidade, com molas, pra você. Você já sabe, é que você só paga as lentes, a armação é presente. É armação de qualidade e você só paga as lentes a partir de R$ 149,90, pra longe ou pra perto com antirreflexo e multifocal digital a partir de R$ 299,00. Manda agora a receita no WhatsApp e faz seu orçamento. Aproveita também, com tecnologia e você não paga nada mais por isso, quer ver? Aqui você escolhe o campo de visão da sua lente e já sabe a espessura conforme o grau da sua receita e sem pagar nada mais por isso. Aproveita, são três lojas pra você. É a Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso e Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do Metrô Saúde. Venha em uma das lojas, óticas é? Digimax. Aproveita.